Música Meu nome é Francisco de la Lastra e eu vou apresentar para vocês De la Lastra pelo Mundo Música Música Nós vamos mostrar para vocês os salões pelo mundo que vocês poderão encontrar Com preços, produtos, inclusive você que é cabeleireiro e quer conhecer novos salões Você terá oportunidade com este programa de conhecer esses novos espaços Música Chegamos em Veneza e estamos na Praça São Marcos Música Ele faz os penteados para os carnavais aqui em Veneza E ele é especialista em penteados Atende inúmeras pessoas famosas Inclusive a nossa Hebe Camargo já esteve aqui Marco, quanto custa aqui mais ou menos um corte de cabelo e um penteado de cabelo? Mediamente é dai 60 ai 80 euros Tudo compreso A peçinatura importante é que vai dai 90 ai 170 Que é o negócio Estamos em Roma, na Piazza di Pietra Do lado do Parlamento Nós vamos entrar no salão do Roberto O Roberto é um cabeleireiro que cuida do cinema Da feira de cinema em Roma O Salão Roberto tem quantos anos aqui em Roma? Então, este salão tem mais ou menos 13 anos Eu trabalho aqui em Roma E o Roberto trabalha, penso que são 25 anos Música São exclusivos também para fazer essa festa do cinema Que é aqui de Roma, inclusive a de Veneza Estamos aqui na Via Sistina, no Salão de Michele Vocês vão ver um belíssimo salão Já trabalhou com a Vogue Italiana por muitos anos Tem esse salão no coração de Roma Perto da Praça Espanha Música Quantos anos faz que está com o seu salão aberto aqui em Roma, Michele? 42 anos Música A inspiração da decoração deste salão Essa estrutura, arquitetura Você mesmo que fez Da onde veio toda essa sua inspiração, Michele? Eu sou um amigo das mulheres 40 anos atrás Eu abri o primeiro em Itália e reparto o homem Porque a beleza não tem sexo E deve dar uma emoção É como ter um raporto sexual Como foi trabalhar? Quantos anos, pelo que me falou um pouquinho, trabalhou com a Vogue Italiana? Quantos anos você trabalhou na Vogue Italiana? Como foi esse trabalho? Estou vendo É uma profissionalidade incrível da parte dos fotógrafos Me vinham a prender com o aereo Eu retornavo E eu pettinato Modelo e modelle mais importantes do mundo Música Esse é um programa direcionado a todo o público Que se interessa por cabelo, maquiagem, beleza Hoje estamos com o Beto Silva De aqui no Shopping Cidade Jardim Vocês poderão ver a história deste grande profissional Em alguns minutos Numa boa entrevista pra vocês Até já Música 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 Estamos no Loft Hair Aqui em São Paulo No Shopping Cidade Jardim Um dos salões mais conceituados do Brasil E do mundo Nós vamos falar com um profissional Que cuida da alta sociedade brasileira Beto Esse salão maravilhoso Que eu sei que foi você que desenhou De onde você se inspirou com tudo isso? Então, esse salão A inspiração veio De um grande artista brasileiro Que já morreu Faz pouco tempo Mas Que pra mim É um dos melhores do mundo Que é Oscar Niemeyer Música Música Por falar em inspiração Aonde você procura a sua inspiração Para o seu trabalho? Eu Eu tenho uma grande Segredo Por exemplo Dentro do meu trabalho Eu gosto muito Por exemplo De observar Assim Pode ser um ajudante Que começou a trabalhar comigo Mas ele deve Ele tem assim Um toque Ou um grampo Que ele coloca Ou uma escova Que ele pega Eu gosto de Prestar atenção Por que que eu gosto disso? Porque Eu sempre avaliei O novo E o velho O antigo E o atual Música 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 Umas tendências Vamos dizer assim Agora Pro verão Que seria 2014 2013 2014 Você já viu alguma coisa? Você pode dar alguma dica Pra gente? Então Tendência pra mim É o que você faz Entendeu? Por exemplo Eu tenho a minha tendência Gostaram? Vocês poderão assistir A essas entrevistas Na íntegra Aqui no Youtube Quinzenalmente Eu estarei mostrando Pra vocês As decorações Desses salões Os proprietários Desses salões Da onde eles se inspiraram Vocês irão ver os trechos Enfim Belas entrevistas E inúmeras novidades Pra vocês Além Das dicas semanais Dicas de beleza Produtos Novidades no mercado Semanalmente Vocês terão todas Essas dicas Aqui comigo No canal do Youtube Até lá Tchau 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 Tchau